E aí pessoal, seja bem-vindo ao nosso canal, o canal Dupe, o colecionador de games com a nossa terapia com os videogames em busca de uma saúde perfeita, excelente, Johnny Cage with the Flowers Victories. É isso aí pessoal, 2 de março, dia do meu aniversário, dia maravilhoso, tô muito feliz, satisfeito aí, dia que foi um calosão, daquele jeito, perfeito em todos os aspectos, tá gente? Tô muito feliz realizado, até o vídeo hoje foi tarde, já limpei a casa aqui, passei aquele paninho, toquei já a fronha do sofá, limpei meu ventilador, tá? Limpei meus videogames, então, tô ótimos, agora se eu tô fazendo esse vídeo maravilhoso, vai ter parabéns daqui a pouco, né? E aquisição nova no canal aí, tá? Já acabei de adquirir, né? Vou mostrar pra vocês aí, tô muito feliz. Ó, um dia maravilhoso, tá vendo? Que chale, tio, vamos começar nosso dia dando bom dia aos nossos melhores amigos, que são os videogames. Bom dia Xbox One, bom dia PlayStation 3, bom dia Nintendo Wii, bom dia Xbox 360, bom dia Mega Drive, bom dia Nintendo 64, Bom dia Super Nintendo, bom dia PlayStation 1, bom dia Kinect One, bom dia Kinect One, bom dia Kinect 360, bom dia PlayStation 2, bom dia Mega Drive 4, Guitar Idol, bom dia Master System 3, bom dia Master System 1, bom dia Johnny Cage, Winx Fitchality, bom dia DynaVision, bom dia Retro's Baby, Lua Tech, Super FC, bom dia Portátil da Super 2, bom dia minha guitarra, bom dia os controles da DynaVision, Bom dia, controle do Master e a tela da Trinet, e meu videogame que tá a caminho já, que já paguei o boleto no Mercado Livre. O Master System Evolution, completando agora 17 videogames na coleção, a todo vapor. Graças a Deus aí, 4 meses completando hoje, sem porcaria de maconha, sem porcaria de cigarro, sem porcaria de álcool, sem porcaria de química, sem porcaria de mais amizades, sem porcaria de embalada, sem porcaria do remédio também ao prazo do... Fitchality, todos os vícios e mal aí, graças a Deus, reveti o dinheiro que tava levando pra porcaria de biqueira, para o meu benefício, e todo mês tô adquirindo um videogame, tô muito feliz, satisfeito aí, um progresso maravilhoso. Nesses 3 meses limpo, né, que eu tive, eu já tenho o DynaVision Master System 1, meu Playstation 1, completando 4 meses agora, já paguei o boleto, tá gente, tô muito feliz aí, realizado, vou estar mostrando pra vocês, que vai ser um Master System Evolution. Então vamos começar o nosso dia dando bom dia pros nossos amigos, tá, os nossos inscritos aí também, que são nossos melhores amigos aí, tá, que dão apoio no canal todos os meus dias, né, então temos que estar mostrando, edificando aí, novos inscritos também, né, o número deu uma baixada, era 685, agora tá 684, sempre tem um ou outro que acaba, né, saindo, né, mas fazer o que? Eu tenho que estar fazendo com calma o canal, né, a pessoa não é forçada a ficar aqui. Upe, vitória sempre! Tio, Tio, Tio e Cia! Flau, os vitórias! Upe, vitória sempre! Vamos lá, pessoal! Bom dia, boa tarde pra todos aí, tá? Que todos os seus sonhos e objetivos sejam realizados com muita saúde, paz e proteção. Bom, boa tarde pro meu amigo Luciano Belasco RJ, Diego Piveta, Edgar Agueda, Rafael Rodói, Victor Tavares, Matheus, Meditação Focos, Rafael Gomes, Gabriel Dutra, Emerson Mágico, Kibust TM, Igor Gonçalves, de Portugal, um abraço aí pra Portugal! Gabriel Fire, dupla dinâmica, Daniel, Anderson Pereira, Marcelo Siqueira, Sangue Verde! Gabriel French, Capitão Montilla, H.P. Solato, Guaresma, César H., Mark Wayne, Will Pesson, Rex Hetro Games, Orangotango, Isaac Walker, Diogo Honório, Jonatas, Tio Patinhas, Luan, meu amigo Harrison Amador, Gussiong, Pedro, Pirates Perro, Victor de Másio, Antônio Marinho, Victor 4KBR, Branninson, Sanderson Sasta, Arthur Siqueira, Fubble, Rodrigo Miller, Rafael Golias. Sejam todos bem-vindos. Tá novos inscritos também. Glauber Mendes, Guilherme Nascimento, Kinect Ken, Simon Macy, Meu amigo Gabi SN, Marcos Paulo, Carlos Eduardo, Guinhãozinho, Ellen Palma, Léo Batista, Dani Rezendes, Edgar Agueda, Coisas Antigas e Jogos, chegou aí novos inscritos, Magalhães, seja sempre bem-vindo, meu amigo Magalhães, esse é o canal da restauração, canal com incentivo que através dos videogames você vencerá todos os obstáculos. Meu amigo Steven J.N. finalizou aí por enquanto, tá? Com muitas vitórias sempre, em nome de Jesus, sempre. Só vitória. Vamos lá, carregando as energias. Carregando a sua energia. Negativo para positivo. Aqui é que nem uma pilha, rapaz. Aqui é energia interestelada, todo vapor. Sincronização total. Tô muito feliz aí, tá, gente? Satisfeito, hoje é maravilhoso. Não tinha como não colocar musiquinha, né? Agora a musiquinha, agora a musiquinha vai ser personalizada aí no meu aniversário. Muito feliz aí, tá? 40 anos, pessoal, ó. 40 anos, ô rapaz. Agora sim, finalizei a vida com chave de ouro. Melhor aniversário da minha vida. Feliz aniversário pra você. Feliz aniversário pra você. Eu me presenteio. Todos os dias vou fazer por hoje. Upi, vitória sempre. Muito feliz aí, ó. Uh. Feliz aniversário. Aí, gente, quero um presente. Quem quiser me dar um jogo aí digital. Todo mundo sabe, tá? A minha game tag é Upi How Might, tá? Jogo da velha, 1001. Upi How Might, 1001, tá bom? Muito feliz aí. Faça que nem o nosso amigo aí, né? O Isaac Rock, né? Que presenteou dois jogos já. Tô muito feliz aí. Brincadeira, gente. Vocês já tão me presenteando com like todos os dias, comentários. Muito satisfeito, muito feliz. Upi tá fazendo 40 anos de vida. Parece bem menos, né, gente? E até a fonte da juventude, né, rapaz? Mas agora que parei com porcaria de maconha, porcaria de cigarro, porcaria de alco. Rapaz, tô muito feliz, realizado. Melhor aniversário da minha vida. Cheio de vigor, restabelecido. Tô conseguindo todos os meus sonhos e objetivos, realizados. Com muita proteção, saúde. É muito esforço todos os dias, né? Que eu tenho que tá vindo aqui trazer os vídeos pra vocês. Mas eu tenho a força aí, né, da minha mãe. A minha família maravilhosa que me apoia, né? Esse mês foi mágico, né? Esse ano vai ser mágico. Graças a Deus até voltei a falar com meu pai. Os laços estão sendo reconstituídos. A vitória é certa, que vai vir muitas bênçãos aí, né? Então eu só tenho que agradecer a todos aí também, pelos inscritos, tá? Pra que vocês possam servir de exemplo aí. Que a vida é maravilhosa. Que através dos videogames você possa vencer todos os obstáculos, tá? Sair fora de vício, sair fora de más amizade. E conseguir se restabelecer. Tô muito feliz. Cheguei na metade da vida. Quem chega a 40 anos, são pra poucos, né, amigo? Sou guerreiro aí, graças a Deus. Muito feliz aí. Nossa, o coração tá amigo aqui, rapaz. Tô muito feliz, satisfeito. Não tenho vontade nenhuma mais de estar usando porcaria nenhuma na minha vida. Tô restabelecido, né? Uma vida nova, um novo estilo, graças a Deus. Novo patamar. Jogando meus jogos. Como vocês viram aí, tô terminando o Atomic Witch, né? O Atomic Witch, o jogaço, né? Já zerei o Bloodstinais, né? Que eu tô trazendo pro canal. Então o segundo jogo que eu já vou tá jogando e zerando. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês. Tá até ligado no Xbox ali. Muito feliz, rapaz. Já cheguei, limpei a casa, me peguei os videogames. Já me organizei. E já fui lá comprar o meu videogame pra me presentear. Ai, que coisa boa, rapaz. Já viram uma pessoa fazer isso? Parar com porcaria de vício. Pra poder remeter o dinheiro que levava pra porcaria de piqueira. Pra comprar seus videogames. Que ninguém faz pra você, né, meu amigo? Se você não fazer por onde? Nem Jesus Cristo. Jesus Cristo fala. Passa por ti que eu farei pra você. Então Jesus Cristo tá no aguarde também. Se ele vê que você é merecedor e tá fazendo por onde? A mão se abre e as bênçãos vêm. Então, quatro meses limpo. Lá? Vou mostrar. Dynavizio. Master System 1. PlayStation 1. E o quatro meses agora completando com... Master System Evolution. 17 videogames. Muito feliz, satisfeito. Quem sabe, né, eu vou tá comprando agora... Em abril ainda mais o Atai. E em maio, né, eu vou tá juntando pra comprar meu PlayStation 5. Sem criar expectativas, né? A vida é maravilhosa. Eu tenho que tá pensando no meu processo, no meu progresso, né? Tá processando as coisas. Isso que eu quis dizer. Se tá podendo tá fazendo as coisas por onde, né? Graças a Deus, tô muito feliz realizado. Igual o meu amigo aí, o... O meu amigo, o HP Solato falou. Fantástico. Você tem que tá... É forte na sua terapia. Então, eu tô forte na minha terapia. Sem pressa pra ser visto. Sem pressa pra poder ter minha vida sentimental restaurada. As coisas têm que acontecer naturalmente. O que você tá fazendo por onde? Então, eu tô muito feliz. E graças a Deus, tô me presenteando aí. Porque eu mereço, né, gente? Eu me ofereço uma vida boa pra mim mesmo. Cara, você não sabe como é gostoso, ó. Eu tenho porcaria de fumaça aqui. Eu não tô indo nessas porcaria. Eu tenho meu sorriso natural. Tô me alimentando bem, como vocês viram aí. Fotos de vídeo de comida direta. Eu tô bem pra caramba, cara. Restaurado. Meu vigor restaurado. Posso jogar videogame na hora que eu quiser. Eu não tenho mais aquela ansiedade, aquela loucura. Vincular dessas porcarias de vício, tá? E, ó. Graças a Deus, eu quero que vocês verem aí, ó. O valor aqui, ó. 200 e... 298, tá? Foi 300 reais. Aí que eu tinha uns centavos lá no Mercado Liga na conta. Aí abati os centavos que tinha. E ele é 300 reais. Mas aqui tá com 298. Tá vendo aí, ó. Master System, ó. Ó. Um console, Master System Evolution, tá vendo? Consegui. Graças a Deus. Tô muito feliz, satisfeito. Mais um videogame aí pra coleção. 17 videogames aí, rapaz. Satisfeito. Já tá o boleto pago. Amanhã já compensa. E esse vai vir zero. Novo, novo. Master System Evolution na caixa, lacrado. Novo, zero. A caixinha dele ia ficar lá em cima. Do Sonic. Muito louco. Um videogame lindo, azul. Que eu amo cores azul, né? Tinha que ter ele na coleção pra agregar. Já tava almejando ele faz tempo. Dessa vez eu quis fazer diferente. Como é meu aniversário, fiz algo novo. Restaurado. Como a minha vida tá nova, tem que ser algo novo, restaurado na caixa, lacrado. Então, consegui almejar mais esse sonho aí, né? Muito feliz. É super satisfatório, edificante. Tanto pro canal, como a minha saúde, né? Eu tô muito feliz. É um prazer imenso que eu tenho de estar comprando minhas coisas, né? Tô muito feliz, satisfeito. E ainda vou tá cortando meu cabelo esse mês. Vou fazer tudo aí, né? A minha restauração com progresso, né? Agora completou quatro meses. No número da sorte. E vai ser a vida toda. Todo mês vai ter evolução. Porque você tá fazendo por onde, né, meu amigo? Você parou com os vícios, parou com as porcaria. Tá bem com a sua saúde. Rebeteu um dinheiro que era jogado fora. Seus benefícios. Esse é o canal do Upe. O colecionador de games com a sua terapia com os videogames. Mostrando que através dos videogames, vocês podem vencer todos os obstáculos. Esse é o intuito do canal. Salvar mais vidas e incentivar vocês a ter mais videogames. Ter o seu dinheiro recuperado. Sua saúde recuperada. Hoje, graças a Deus, não precisa ficar 5, 5, 5, 5, 5. Aquela fissura toda hora atrás de dinheiro. O cofrinho chega e tá cheio. Olha, apesar de já estar até aqui já. Eu vou ter que estar até comprando outro cofrinho. E aqui, cara, é Upe. Graças a Deus, tem multiplicação. Tem riqueza. Tem alegria. A festa é minha. Eu tô feliz sozinho aqui, entendeu? A maior paz do mundo. Graças a Deus, realizei um sonho. Eu queria muito que isso acontecesse. Eu não passava nenhum aniversário sóbrio. Nenhum aniversário totalmente puro. E eu consegui, graças a Deus, isso. Porque eu fiz por mim. Eu fiz porque eu queria. Tava cansado, né? Dessa situação. E eu, graças a Deus, tô muito feliz, realizado. Que é um trabalho que eu tenho, né? Igual o HP Solato falou. Eu tenho que estar pensando na minha terapia e focar na minha terapia. Então, na casa dos meus pais, aqui eu consegui o abrigo, consegui me estabilizar, sem pressão. Consegui almejar. Já fui atrás do remédio ao Parazolam, que eu tomei ele em dois meses, né? Graças a Deus, eu parei de tomar ele, né? Também já vai fazer já dois meses também que eu parei com ele, né? Eu só usei ele nos dois primeiros meses. Aí, ó. Parei com esse remédio. Tá até aqui que eu mostro pra vocês aí, que eu gosto de mostrar a pedificação, né? Olha as catelinhas aqui, ó. Tem cinco aqui e uma cheia, tá vendo? Então, parei com esse remédio aqui, graças a Deus. Acabou. Não tenho mais fissura nenhuma, ansiedade nenhuma. Ficar usando essa porcaria, porque era um vício diabólico. Tudo que você tinha que fumar, fumar pra cagar, fumar pra jogar, fumar pra comer. Eu tava cansado disso. Os dentes ficando amarelos. O ambiente todo tóxico. Não podia receber um amigo, não podia nem namorar, né? Não podia fazer nada direito. É horrível. Ser nos lugares. Agora eu posso estar indo pros lugares tranquilos, sem pressa de sair, entendeu? Pra usar a porcaria de droga. Então, eu tô muito feliz. Eu quero mostrar isso pra vocês. Por isso que eu fiz esse canal. Esse canal tá repercutindo. Esse canal tá chegando a muitos inscritos por isso. Que tá abrindo os horizontes. Eu vim mostrar o diferencial. Um canal que vim mostrar que através dos jogandos você pode vencer todos os obstáculos. Tá bom, gente? Então, eu criei força com o YouTube. Virou uma coluna central. E aí eu fiz essa super estratégia pra sair de todo mal. Eu consegui, graças a Deus. E é muito satisfatório. Tá aqui no meu aniversário em 40 anos. Feliz pra caramba. Bem. Entendeu? Passei o melhor Natal. Melhor ano novo. E agora o melhor aniversário da minha vida. Eu não tenho nem o que falar. Meus pais estão super felizes comigo. Hoje eu tenho ajuda muito, meu amigo. Minhas pessoas veem eu fazendo por hoje. Tem prazer de estar me ajudando. Ganhei amigos no YouTube. Que me dá presente. Que me dá jogo. Então, gente, você não tem preço. É muito satisfatório. O melhor dia da minha vida tá sendo hoje. Em nome de Jesus. Completando 40 anos. Realizado. Que eu posso agora estar finalizando essa vida com chave de ouro. Com a missão de falar que curti muito meus videogames. Comprei videogame até o último momento. E estive fazendo o certo. Saindo fora desses vídeos. Vivendo naturalmente. Bem, cara. Que é a melhor essência, cara. Não tem coisa melhor. Dar um sorriso. Porque se você falar esse vigor meu natural. É porque eu faço as coisas certas. No momento, se eu estivesse fazendo coisa errada. Estaria travado aqui com medo. Não precisa nem sair palavras. Quanto mais lágrimas. A gente, quando faz as coisas certas. A gente faz as coisas de corpo e alma. Entendeu? A gente tem um poder imenso na nossa vida. Que é translaçado. E ele é um poder tão interestelar. Que ele chega até vocês. É um poder maravilhoso. Que com a minha fé também eu consegui adquirir. Em nome de Jesus também, claro. Mas sem estar indo em igreja. Eu consegui essa edificação. Pra vocês verem. A igreja é ótima. Vocês tem que estar indo na igreja sim. Mas de vez em quando a gente tem que estar indo. Mas a gente tem que estar procurando por nós. A vitória é nossa. Por isso Jesus fala. Vou ao Pai e deixarei de consolo o Espírito Santo. O Espírito Santo é seu guardião, meu amigo. Você tem também o Espírito Santo. Só que essa chama só é acendida. E quando você procura fazer as coisas certas. Estou muito feliz. Satisfeito. E agora eu vou estar mostrando a parte do Atomic Witch. Tomara que não dê direitos autorais dessa musiquinha. Senão eu vou ter que fazer mais um vídeo. Eu procurei músicas que não tinham direitos autorais. De aniversário pra ficar diferenciado. Porque gente, o YouTube tá muito enjoado. Misericórdia. Mas é o melhor aplicativo que tem. Ontem eu coloquei dois vídeos aí. Do Atomic Hits. E colocaram lá direitos autorais. Que meu amigo HP já tinha comentado. Mas tive que excluir. Porque com direitos autorais não fica que nem um vídeo. Então eu tenho que estar sempre vigiando. Viveram isso. Então feliz aniversário. E pra mim, meus parabéns. Muitos anos de vidas. Muita prosperidade que agora vai ter, né amigo? Claro, fazendo por ontem. Tendo uma saúde perfeita. Eu quero incentivar vocês. Que vocês possam também realizar seus sonhos. E ter seus aniversários com muita saúde. Espero também que vocês possam me contar o dia que vai estar fazendo aniversário. Pra me dar o parabéns. Comemorar. Porque vocês é minha família. E fazem parte dessa vitória, tá gente? Estamos unidos. A energia vai ter que passar por vocês. Chegar. Almejar. E transformar a vida de vocês também, tá? Aqui eu tô sendo uma peça fundamental. Em nome de Jesus, tá? Então finalizo aí. Muito feliz. Só tenho que agradecer o melhor aniversário da minha vida. No 4 de bolo. Com meus 17 videogames. Entendeu? Feliz demais. Tendo os melhores amigos no YouTube. Que chegam a me presentear. Que eu tenho essa terapia maravilhosa. Um canal que chegou repercutindo. E tá crescendo cada vez mais. Eu peço o like e a inscrição. Pra que chegue a mais pessoas e salve mais vidas. Como salvou a minha vida. Né? E aí, ó. Mais um videogame. Pra coleção aí. Muito feliz. Né? Graças a Deus satisfeito. E é isso. O que eu quero provar pra vocês. Que quando a gente faz o certo. A gente tem prazer em ter as nossas coisas. Como eu falo quando eu tenho aquela frase. Não se apegue em nada. Que você não vai levar nada. Meu amigo. Não é o contrário. Se apegue em tudo. Tenha tudo. Que você vai levar tudo. Na sua alma. No seu interior. No seu pelo espírito. O seu vidor vai estar restabelecido. Você tem que curtir sua vida tão massa. Fazendo tudo o que possível. Tá bom, gente? Então eu vou finalizar agora. Com o Atomic Wheats, tá, gente? Fantástico. Jogaça aí. Eu já liguei aí. Já pra vocês verem o finalzinho agora. Só pra dar uns 25 minutos. Já falando que o... Vai ficar aqui, tá? O bichão. O Master Seeds vai ficar aqui. Eu vou dar uma organizada nesses cabos aqui. Dos controles. Vou verificar a melhor forma aí. Então vai ficar já aqui, né? Todas aqui como vocês estão vendo, né? A torre do Mortal Kombat. O Prestige 2 aqui. Ficou certinho aqui do lado do Kinect. E ele vai ficar aqui nesse espaço. E o Prestige 5 vai ficar aqui. Quando eu estiver no próximo ano aí. Que eu tenho que estar contando comigo, né? Tenho que fazer comigo. Eu não gosto de estar acreditando, né? Em promessas, nada. Eu tenho que estar pensando em mim. Porque a edificação é maravilhosa. E eu tenho que acreditar, sim, né? Que Deus vai estar movendo as pessoas. Vai estar favorecendo. Pra que eu tenha a chance e oportunidade, né? Como eu estou tendo a ajuda da minha mãe. Todas as pessoas estão vendo a minha vitória. Espero que eu possa ter essa ajuda, sim. Mas eu tenho que contar comigo. Pelo que eu estou fazendo. Eu estou me presenteando. Eu não estou comprando videogame por mim. Graças a Deus. Eu comprei mais um aqui, ó. Graças a Deus. Porque eu estou contando o que eu tenho. Que é esses 300 reais aqui. Que é um dinheiro que era voltado pra porcaria de biqueiro. Ou revertir pra minha coleção. Então eu tenho que estar contando comigo. Lembrando que eu quero muito trabalhar, tá, gente? Lógico, tenho vontade. Mas tudo é no tempo certo. Ainda está muito cedo. Completando quatro meses. Eu espero que chegando até dezembro, mais ou menos. Ou próximo ano, ali no começo do ano. Eu já posso estar procurando uma loja de games. Que é o meu sonho de trabalhar numa loja de games, né? Podendo ali ganhar um salarinho tranquilo, né? Podendo postar meus vídeos também no YouTube. E viver na minha vida aí, tá? Na melhor forma. Então, gente. Eu vou estar mostrando aqui o Atomic Wings, tá? Pra vocês verem. O jogo está sensacional. Nossa, hoje eu vou me deliciar muito nesse dia maravilhoso do meu aniversário. Jogando esse jogo. Cara, o jogo é gostoso demais. Olha só a parte que está, né? Vou estar mostrando aqui os detalhes pra você. O jogo, gente. Esse jogo é fantástico. Como eu falei ontem pra vocês. Ele é um jogaço. Rico em detalhes. O corpo do cara tá no chão. Se dilacera o corpo do cara. Sai os pedaços. Tudo é bem real. Eu gosto de jogar sim. Que você é bem imersivo ao jogo. O jogo do futuro. Ele pegou o carro lá, né? Porque ele tá passando a conhecer a cidade. Um carro que voa, né? No caso. Que é bem no futuro, né? Com o auxílio de uma máquina. E nisso aí teve já a mudança. Que a máquina começou a ficar caindo. Ele caiu aqui nesse lugar, né? Que é uma outra cidade que as cidades elas voam, né? Com os discos voadores. Nossa, é muito top a imersão do jogo. A ideia do jogo, né? Lembra muito Bioshock, meu amigo. Mas é muito melhor que Bioshock, tá? Muito melhor que os gráficos superiores. Bioshock é muito, lógico, o primeiro jogo que teve a ter essa ideia. Mas esse pelas roupas, os personagens, os NPCs. Tudo supera muito. Os detalhes surpreendentes. Vou estar mostrando um pouquinho aqui pra vocês, tá? E eu já vou estar jogando esse jogaço, né? Já fiz a parte do começo do tutorial. Já avancei bem no jogo. Já sei agora onde tem as partes de trocar a arma e tudo. Você vai já trocar a arma também. Só pra você ver aí. Tem um homem ali, né? Troca a arma aqui, ó. Lançado. Aí, ó. Olha os pedaços dele. Corta a perna, ó. Vocês veem. O jogo é pesado, ó. Eu vou falar. Corta a mão. Gente, o jogo é pesado. Todas as partes do copo-cota. E você vê o perfeição. Eu gosto de jogo assim pra mostrar que nenhum jogo a gente conseguia ser feito. A gente chegava nos bonecos. Se eles não tinha essa interação. Tá bom? Mas, ó. Vamos passar porque senão vai ficar muito... Olha só. Olha só. Você vê o jogo. Pegar a arma aqui. Olha só, gente. Que delícia de jogo. A imersão do jogo. É com uma mão, né, galera? Aqui está. Eu estou pesando um pedestal aí. Aqui já deslacelei e fico, ó. Estamos todos deslacerados. Encontre o Victor. Aqui eu tenho que encontrar esse cara. Porque é ele que mexeu com as máquinas. E entrou com o vírus pra as máquinas se revoltar. Olha que louco. Olha. A porta abriu de lá e lá. Se lhe forfeição. Vamos roubar lá. Vamos roubar o vírus. rapaz finalizado aí finalizado aí esse robô aí só é com machado então com mamão não tem como né cara é difícil, então certos robôs é com a arma e certos é com o machado esse é com os machados, tá vendo? tá aí no load, mas assim o jogo é muito bom, já tem porta de save né pra você tá jogando, não sei se é a parte que grava automático né tá vendo? tá aí então o jogo é fantástico, eu jogo muito bem tá gente, é que eu não consigo porque o mamão aqui tá aí, não tem como tá gravando e jogando na mesma imersão vou tá comprando esse pedestal aí, em nome de Jesus próximo mês, tá? esse mês agora já tá esgotado aí que eu já comprei esse videogame, tá? o próximo ainda vai sobrar um pouquinho lá do Atari pra eu poder comprar esse pedestal tá bom? então eu tô muito feliz aí, satisfeito tá gente, vou finalizar esse vídeo aí com chave de ouro vou tá aqui jogando o Atomic Reads, tá? e tô muito satisfeito de ter vocês aí, tá? é muito revigorante é muito edificante é muito bom demais, tá? só tenho que agradecer vocês aí graças a Deus, cada vez mais tá? deixa o like, se inscreva vamos fazer esse canal crescer cada vez mais up, vitória sempre feliz aniversário, 40 anos com muita saúde, paz e proteção no nome de Jesus e muito Xbox e graças a Deus sem pouca areia de maconha nunca mais up, vitória sempre não, 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 não não, 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 não